Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Que a dona do meu coração é você Chegou o momento, eu vou correndo pra te ver Lembrar, de quando a gente não tinha nada Quando eu te vi, meus olhos brilhavam No fundo eu já sabia, e meu coração dizia Quero você, você me quer Quatro paredes, faço mulher Não vai delirar, te faço também Ao invés de ser você, eu sei que você também Amor, sei bem, o que tive é o primeiro olhar Me envolvendo naquela noite de dezembro Ninguém acreditou e a gente foi acontecendo Amor, sei bem, o que tive é o primeiro olhar Me envolvendo naquela noite de dezembro Ninguém acreditou e a gente foi acontecendo Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Esse é o NTzinho sinistro O Aistro do momento Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a topa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Cê tá achando que vai? Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na porta em que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser que eu vou ver Se você não quer ser que eu quis só eu Esse é o MTZ1 sinistro, o astro do momento Só você não percebeu que só tem eu Só tem o amor de Deus É o MTZ1 sinistro, o astro do momento É o MTZ1 sinistro, o astro do momento Eu não posso te ver, cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Brota na escola, você faz uma proposta Eu sei que você gosta Aquela surpresa que é que gostosa Vem com a lingerie de cor vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vejo paixão que eu tô enjouco Entre o jeito que eu quero você Por sinal, o tempo inteiro Mas se você quiser revezar De quatro vai levar, mas prometo Não te machucar, vem com a pernega Brotosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Brota na escola, vem meia Brota na escola, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Brota na escola, safada, cheirosa Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Esse é o NTzinho sinistro, o astro do momento Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Eu já te falei, quer me namorar, tá emocionada Faz o que quiser fazer, te pego bolado, só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu peço, meu talento, não rebola assim que eu vou acabar enlouquecendo Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é nosso sigilo Só me chama se for só nós dois